Um completo absurdo o que aconteceu na revisão da vida toda. É o que você vai ver no vídeo de hoje, logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no NSS Sem Segredo, canal do grupo NSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do NSS e também dos idosos do Brasil. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que temos notícias todos os dias sobre o mundo do NSS e também dos direitos dos idosos no Brasil. E no vídeo de hoje, conforme a gente prometeu, quem está aqui inscrito e acompanha nosso canal, teve todo o andamento da revisão da vida toda e hoje a gente vem trazer o que aconteceu no julgamento de ontem. Um completo absurdo. Vou trazer o resumo para vocês, o prognóstico, o que deve acontecer daqui para frente. Mas, primeiro, essa notícia do absurdo que aconteceu. Esta matéria aqui saiu no Valor Econômico, um site do Globo.com, que diz o seguinte, ministros vão ao STF e tentam convencer Carmen Lúcia, que é a relatora do caso, dos impactos da ação da revisão da vida toda, impactos econômicos. Olha só, a revisão da vida toda considera para o cálculo das aposentadorias todas as contribuições feitas ao NSS ao longo da sua vida laboral e não apenas as realizadas a partir de julho de 1994. Então, assim, parando nessa matéria aqui, ministros do governo vão ao STF tentar convencer Carmen Lúcia dos impactos econômicos da ação. Olha o que diz a matéria. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre essa intervenção política em uma coisa que é matéria de direito. Um absurdo. Aqui outro site também que publicou essa mesma notícia. E a matéria diz o seguinte, presta atenção. Uma comitiva do governo federal foi ao gabinete da ministra Carmen Lúcia, do STF, para tentar convencê-la dos impactos bilionários da revisão da vida toda. Julgamento que está em pauta no plenário, né? Nessa quarta-feira, dia 23, que passou, estava na pauta e foi tirado. Poucas horas antes do início da sessão, Carmen recebeu os ministros Paulo Guedes, Ciro Nogueira e José Carlos Oliveira, ministro do trabalho, além do secretário de Previdência André Veras e também procuradores federais. Em março, o julgamento virtual do STF, né? Chegou a concluir esse julgamento com placar de 6 a 5 para beneficiar os aposentados. Ou seja, o ganho da revisão da vida toda já estava concretizado. Carmen ficou na corrente majoritária junto com os ministros Marco Aurélio, já aposentado, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Contudo, mesmo após todos votarem, o ministro Nunes Marques pediu destaque, o que leva o processo para análise no plenário físico, que é o que aconteceu ontem, dia 23, começando do zero. Com isso, o resultado desfavorável à União, ou seja, ao governo, ficou ali em stand-by. Nessa brecha, o governo federal tenta buscar virar apenas um voto. Como ficou 6 a 5, se virar um voto, o governo consegue inverter e dar ganho para o governo federal. E o argumento principal é um risco fiscal considerado alarmante, calculado em pelo menos 46,4 bilhões, mas que pode chegar a 480 bilhões, a depender do que for decidido pelo Supremo. Pessoal, já deixando claro aqui, essa estimativa do governo aqui, ela é muito, muito alta para as pessoas que vão ter direito à revisão da vida toda. Não é todo mundo que vai ter, muita gente foi atingida pela decadência, ou seja, já tem o benefício há mais de 10 anos, não pode ter revisão. Então, o governo alarma um valor muito, muito grande para tentar fazer um apelo para o STF, que tem que julgar a matéria de direito e não as condições econômicas do país. Mas, enfim, fazendo esse parênteses aqui, já aqui já é o primeiro absurdo. O custo não vai chegar a tudo isso. Não é todo mundo que acha que tem a revisão da vida toda, tem o direito. Não é todo mundo que acha que tem esse direito, que tem efetivamente, tem que fazer os cálculos. A gente já trouxe vídeos aqui explicando para vocês. E a preocupação externada, a Carmen, pelos ministros, é de que a corte venha a declarar uma tese mais genérica. Então, olha só, a preocupação do governo é que o governo dê ganho para todos os aposentados e pensionistas, e são não só para as aposentadorias. Então, muito difícil o governo tentar dar essa instrução para o STF, afinal, é uma matéria de direito e fazer esse apelo. Ou daria o direito ou não daria. Se os aposentados tiverem direito, os beneficiários de auxílio-doença, os beneficiários de pensão por morte, os beneficiários de outros benefícios, de outras espécies, vão ter direito também. Então, assim, a preocupação externada para a Carmen Lúcia pelos ministros, na reunião que teve ontem, um pouco antes de começar o julgamento, é de que a corte venha a declarar uma tese mais genérica, que mencione não apenas os aposentados, mas todos os segurados, como aqueles que recebem pensão por morte e auxílio-doença. Segundo fontes, a par do caso, a magistrada teria apenas ouvido apelos. Aqui um ponto positivo, né? Segundo eles, ela não se manifestou, mas só quem estava na reunião sabe. Sem tecer considerações. Afinal, o voto dela já tinha sido a favor dos aposentados e pensionistas do NSS. O julgamento da revisão da vida toda é o segundo item da pauta, era, né, da pauta de quarta-feira. E o que aconteceu? Eles ficaram apenas julgando o primeiro item e não tiveram tempo hábil, entre aspas, para julgar a revisão da vida toda, que era só o segundo processo do dia, de um total de quatro. Aqui, pessoal, ó, supremo adia julgamento da revisão da vida toda do NSS. O que é importante nessa matéria que saiu na folha? Logo depois da... que foi adiado. O STF adiou o julgamento da revisão da vida toda, que estava previsto para quarta-feira, e ainda não tem nova data, né, prevista para ser analisado. Aqui, um completo absurdo, provavelmente, é... esse processo, eu acredito que agora ele fique para o próximo ano, ou seja, já entraria nas estimativas aí de gastos do novo governo. Então, eu acho que a reunião de ontem, talvez não tenha prejudicado o direito à revisão da vida toda, mas sim o tempo agora desse julgamento. A gente entrou no site aqui do STF para verificar como é que estava. Ontem estava sim, data de julgamento, tudo certinho. Teve algumas pessoas que reclamaram, que viram o vídeo um pouco depois, né, que a gente postou que estava confirmado o julgamento, mas realmente a gente publicou isso aqui pela manhã, porque a gente mantém atualizado aqui sempre em tempo real do que está acontecendo. Então, a pauta de julgamento dessa quarta-feira estava aqui o recurso extraordinário, 127, repercussão geral, dos aposentados e pensionistas com relação à revisão da vida toda. Inclusive, aqui, estava no site do STF, outro tema pautado é a chamada revisão da vida toda no recurso do INSS, que questiona a possibilidade da aplicação da regra mais vantajosa à revisão dos benefícios previdenciários. Então, estava tudo certo até começar o julgamento aqui da ação anterior, estava aqui na pauta também, eles pararam nessa daqui, ação direta de inconstitucionalidade, e aí a revisão da vida toda ficou. Se efetivamente esse processo foi parado, foi postergado por conta dessa reunião com Carmelúcia, a gente não sabe efetivamente, mas se for, realmente é um escândalo, jogar agora para o próximo governo, se virar, só empurrar o problema para frente, e tomara, a gente não vê aqui possibilidade do governo do STF dar uma decisão limitada só aos aposentados. Tem também os pensionistas, os beneficiários de auxílio-doença, que teriam direito também. Consultando aqui hoje, como é que está a questão do julgamento, então ficou a atualização do dia 18 de 11, julgamento 23 de 11, não aconteceu, eles não atualizaram isso, e aí depois teve aqui a questão do calendário de julgamento que eles publicaram, e uma petição que ocorreu dia 22, uma petição de subestabelecimento, coisas meramente burocráticas, que não tem nada a ver com o andamento do processo. Resumindo para vocês, o que está aqui sendo ventilado, por veículos, sites confiáveis aqui, o que aconteceu é que tentaram aí jogar a revisão da vida toda para frente, contrariando o que Rosa Weber tinha colocado na pauta para julgamento dia 23. Então agora ficou sem data, mais uma vez a gente fica aqui esperando o que vai acontecer, e baseado, se aconteceu, se teve efeito essa reunião aí de Paulo Guedes com Carmen Lúcia, esse processo deve ficar agora para 2023. O ideal é pressionar, ficar de olho, a gente vai tentar aqui descobrir, se sair ainda para esse ano, se Rosa Weber realmente pautar novamente para esse ano, a gente vai trazer em primeira mão aqui para você. Enquanto isso, não perca tempo, verifique, eu acredito aqui, a nossa opinião aqui no canal, é que esse processo vai sim ser favorável aos aposentados e pensionistas do INSS, o problema é ficar jogando para frente, afinal tem quase 10 anos que os aposentados e pensionistas esperam por isso. Vamos aguardar, a qualquer momento a gente volta com qualquer notícia, com outras notícias, e se tiver aqui uma atualização com uma nova data de pauta, a gente vai trazer em primeira mão para você. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui sempre para te ajudar. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai responder para você, seja em forma de comentário, seja em forma de vídeo também. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.